Boa tarde, boa tarde a todos, obrigado a todos, obrigado sobretudo a organização do evento para ter me convidado para a segunda vez, fico sempre muito feliz de participar a esses eventos sobretudo quando tem que compartilhar com a experiência positiva da privada, da gente então hoje, olhando o titular da palestra, os novos canais de venda, uma ótima conversão então eu estava pensando, poxa, isso é difícil, por que difícil? porque estamos falando de novos canais de venda, estamos falando de inovação mas não é inovação qualquer, inovação com boa conversão, quer dizer que é uma inovação com sucesso então eu fui pesquisar um pouco no passado de inovações e realmente inovações com sucesso não são muito comuns normalmente as inovações fracassam, então aqui alguns exemplos, por exemplo a nova Coca-Cola a New Coke, pois basicamente a Coca-Cola, não tinha nada errado a Coca-Cola, a fórmula da Coca-Cola original mas eles decidiram através de pesquisa de introduzir no mercado a nova Coca-Cola e o público reagiu muito mal enfim, foi efetivamente um fracasso e tiveram que voltar com a fórmula original remarquetearam com Coca-Cola Classic, foi um sucesso incrível outros exemplos, por exemplo, o robô doméstico nos anos 50 todo mundo pensava que a final do segundo milênio, o princípio do terceiro milênio que nos anos que estamos agora, todas as tarefas domésticas podiam ser feitas pelo robô doméstico isso obviamente não aconteceu e ainda a gente tem que usar os braços maus para fazer as tarefas domésticas outro exemplo ainda melhor, não concordo realmente o primeiro voo do 69, então esse foi julgado como realmente um grande avanço da engenharia aeronáutica que agora, a partir daquele momento, todos pensavam que era o começo, uma nova era, uma nova época para os voos supersônicos, superando a velocidade do som isso não aconteceu, foi retirado em 2000, 2001 do serviço até a Sony, outra grande marca como a Sony, fez outros erros de inovação a Betamax perdeu a guerra de formatos contra o VHS sobretudo por uma questão de não deixar a licença a outros produtores, a outros fabricantes e o preço era muito mais elevado do VHS então, também a Sony fez muitos erros nesse caso então, a reflexão que eu faço aqui é que inovar com sucesso é difícil inovar com sucesso muito difícil então, a gente, no nosso segmento, como privado no nosso segmento, achamos e somos orgulhosos de falar que somos líder em inovação mas para ser líder em inovação tem que ter muitos fracassos tem que ter muitos fracassos também de inovação só que hoje, achei que era mais proveitoso para você para eu compartilhar com você o sucesso que a gente teve e, basicamente, os dois maiores sucessos que a gente teve em termos de inovação foram o desenvolvimento do canal Facebook e o canal mobile e que impactaram diretamente para o negócio e para as vendas da privada mas antes disso, vamos falar um pouco sobre uma breve introdução do que é a privada business model a privada é o Atleto Online, o número 1 do Brasil basicamente, nossa proposta de valor é simples, oferecemos grandes marcas com desconto até o 70% e são marcas de moda, principalmente estamos presentes na Europa, na Espanha, Itália, Alemanha e também aqui na América com o Brasil e México temos uma evolução de muitos sócios nos nossos sites, agora fazem mais ou menos de 7 milhões e mais ou menos da manhã de agente, a gente fechou em 2012 com mais de um bilhão de reais aproximadamente e crescimento de dois dígitos tanto ano passado como esse ano também o Brasil é muito representativo, representa quase um terço do tamanho da privada geral o modelo de negócio primeiro identificamos o estoque que as marcas, as grandes marcas, tem que dar identificamos esse estoque, negociamos com ele o desconto e o preço final para o cliente uma vez feito isso, começamos a cadeia produtiva recebemos as amostras desse estoque em casa no nosso escritório em São Paulo tem 250 pessoas que trabalham para fazer isso esse ciclo produtivo e começamos todo esse ciclo que é photoshooting, descrição do produto retoque das fotos colocamos a campanha no ar que é uma campanha, é uma mini loja uma loja monomarca lançamos entre 5 e 8 novas campanhas cada dia e cada uma delas tem uma duração mais ou menos de entre 4 e 7 dias então lançamos a campanha fechamos a campanha então daquele estoque identificado no começo daquele estoque que reservamos pela marca compramos o que efetivamente vendemos no site recebemos esse estoque e um ponto importante a gente não trabalha com o resto de estoque não sobra estoque para a gente então o processo é mais trabalhoso no final porque não tendo estoque demoramos mais para o cliente final mais ou menos uns 25, 30 dias mas assim conseguimos oferecer o melhor preço de mercado para aquelas marcas e depois obviamente recebimos esse estoque no nosso armazém fazemos todas as tarefas de recebimento pick and packing e depois enviamos para o nosso cliente final em todo o Brasil vamos começar a falar antes dos dois canais então começamos com o Facebook o que fizemos com o Facebook? primeiro uma ferramenta que a gente chama Fan Shop que é o Fan Shop é uma loja só exclusiva para fãs de que para que serve é um aplicativo realmente dentro mesmo da nossa página da nossa fanpage exclusivo para fãs então os fãs podem participar podem acessar esse aplicativo e basicamente oferecemos aí campanhas exclusivas e antecipadas o que significa isso? ou seja, nosso estoque é limitado então tem campanhas com marcas muito desejadas na Privalia e que esgotam em poucas horas esgotam em poucas horas o estoque então obviamente oferecendo só por uma parte de clientes uma oportunidade de acessar antes da campanha sair no ar na web obviamente isso é um benefício importante porque se é uma marca que nosso cliente normalmente é mulher então gosta muito dessa marca então é um benefício importante para eles é eles vão podem acessar a loja e comprar a partir de aí obviamente essa ferramenta promove os produtos promove a viralidade promove sobretudo a captação de novos fãs de forma orgânica que é a forma melhor de captar porque é mais valiosa e obviamente também uma conversão ao cliente final porque no final vão comprar só para vocês terem uma ideia de resultados 20% das vendas daquela campanha feita em pré-venda normalmente é isso que a gente atinge no fanshop no que chamamos fanshop com 20% da campanha tem campanhas que chegam até 80% acabamos de esgotar quase todo o estoque só em duas horas respeito aos sete dias que normalmente temos no ar só em duas horas essa evolução dos fans que conseguimos sobretudo com o impulso da fanshop então começamos em 2010 94 mil fans até chegar agora 1.400 mil no Brasil no mundo tem mais de 3 milhões de fans e sobretudo é importante entender que é captação sobretudo orgânica de recomendação boca a boca e aqui também estão as ações quantas ações fizemos partimos em 2010 com 16 ações só de fanshop acabando em 2013 com 114 ações então isso é um pouco a evolução do número de fans e do volume e da pressão de ações que a gente fez outro ponto além do fanshop outro aplicativo esse aplicativo que chamamos Kudo e basicamente é um aplicativo que é sempre exclusivo para fans da página de atendimento muito importante porque achamos que o cliente tem que ser atendido onde ele está não onde nós desejamos que ele estiver e no final se você vai estar no Facebook e acho que isso não é uma opção para nenhuma marca não estar no Facebook mas se está lá efetivamente tem que entender que o cliente vai falar com você vai reclamar vai lojar vai perguntar e a gente tem que estar lá para responder então é uma ferramenta muito importante que também nos permitiu ganhar vários prêmios de social de social bakers o último foi em 2013 ficamos em quinto lugar mundial em tempo de resposta porcentagem de comentários respondidos essa é uma ferramenta muito importante para a gente outro tipo de ações mais ligada a engajamento usar a criatividade para engajar as pessoas participar as pessoas e criar realidade esse é um exemplo que fizemos em julho de 2013 numa campanha de Carmen Steffens a gente tinha uma campanha de venda de Carmen Steffens a marca entre as mais desejadas para as mulheres que são nossas clientes e a gente decidiu fazer uma campanha de teaser uma semana antes da campanha sair no ar um clássico jogo da memória bem simples só que em vez das cartas aqui tem sapatos então você tem que adivinar no menor tempo possível os sapatos iguais e os ganhadores ganhavam prêmios voucher desconto ou mesmo produtos da campanha Carmen Steffens foi um sucesso a gente nem esperava tanto sucesso 3 mil jogadores 125 mil jogos 85 mil convites enviados é claro porque quando você tem três possibilidades de jogar quando você acaba essas possibilidades e quer melhorar seu tempo tem que convidar um amigo para participar tá então aqui entra também o elemento da viralidade super importante para a gente então 85 mil convites enviados obviamente o público sobretudo feminino 93% mas bom isso é super legal mas onde estão os resultados estão aí foi a campanha mais visitada da Privalia muito mais que a segunda foi o record basicamente que tivemos sobretudo graças a esse engajamento que criamos esse hype essa expectativa que criamos antes da campanha acontecer então três pontos básicos que chamamos chave do sucesso da estratégia venda seus produtos a ferramenta de venda claro é fanshop fala com seus clientes é ferramenta realmente de atendimento muito importante também e divulgue a sua marca divulgue a sua marca é toda a parte de engajamento de viralização que a gente trabalha trabalha constantemente então acho que esse são basicamente o resumo de o que deu certo e porque deu certo o canal do facebook para a Privalia e deu resultado em negócio tá perfeito falamos de mobile agora outro canal muito legal muito inovador é só é importante ter uma perspectiva de dados dados de mercado o Brasil é um mercado muito grande tem 70 mil de de smartphone conectados uma penetração 23 o mercado de verdade o quarto mercado do mundo importantíssimo e continuará sendo entre os mais importantes a penetração é pouca e a gente tem tem uma capacidade um potencial de crescimento que vai vezes quatro né os 235 mil são os celulares conectados a linha conectadas hoje em dia no Brasil 70 mil agora são os smartphone então imaginando que os celulares normais vão ser aos poucos sustituídos por smartphone isso é o potencial de crescimento que temos no mercado essa é uma pesquisa sobre compradores de modo online só para para mas acho que pode ser realmente também traslada também para todos os compradores online os compradores de modo online a gente de modo por isso fizemos essa pesquisa estão preparados para o mercado mobile 68% de penetração de smartphone vezes 68% 24% compra e 50% desses compradores compram efetivamente em moda agora independente de moda está claro independente da indústria está claríssimo que os compradores online estão preparados para comprar no mobile todas não são todas flores tem muito potencial e tem a demanda acho que está preparada a demanda está preparada está lá conectada só que talvez falta alguma coisa resultados são não são satisfatórios respeito aos Estados Unidos ou mercados mais desenvolvidos ficamos bem atrás em cheio de tráfego esse é o tráfego mobile sobre o total tráfego online o Brasil fica apenas acima de 10% 11% 12% Estados Unidos fica quase em 30% bem atrás vendas misturando dados de ebit e dados de e-marketer também ficamos bem atrás 3.6% em junho de 2013 para 2013 e-marketing e-marketing estimava 15% de venda mobile sobre o total de e-commerce com uma projeção bem maior mas esperamos de recuperar nos próximos anos isso mais sobre o canal mobile em geral é um dado norte-americano mas completamente pode ser usado também para o mercado brasileiro nesse caso é a conversal do canal o canal que aparentemente se vamos ver visitas e conversal de visita ou seja quantos pedidos por visita é um canal menos eficiente aparentemente depois veremos porque aparentemente só mas menos da mitade era conversal a smartphone respeito a desktop ou tablet tá consumo de dados bem inferior ao mercado norte-americano no Brasil um smartphone brasileiro consuma 155 megabytes sobre quase 600 do aumento de um americano mas por que tudo isso? porque eu sempre dizei três razões tem mais mas as principais são essa é um problema na infraestrutura infraestrutura que que consegue dar uma velocidade de downloads que é menos de um terço da norte-americana é tarifa mais cara muito mais cara dos países desenvolvidos e handset ou seja aparelhos mais caros muito mais caros de mais de um 50% que nos países norte-americanos ou europeus então isso obviamente atrapalha não são os únicos fatores mas os principais que atrapalham não o desenvolvimento do canal ponte não então depois dessas observações ao mobile realmente ficamos na dúvida se é o presente ou o futuro então o que se prevale que eu vou apresentar agora eu espero que que seja no final claro que é o presente não é o futuro talvez seja o presente daqui a pouco vai ser o passado tá primeiro resultados answer first downloads totais do nosso aplicativo essa soma dos dos aplicativos ios para iphone ipad e android que são soma até dezembro dos mil 2013 mais de um milhão cento e cinquenta mil downloads no brasil no mundo temos quase cinco milhões de downloads uma sobreponderação de ios também procurada pela gente como a questão de qualidade do usuário nesse momento mas obviamente o market share de android aponta que no futuro android vai sobrepassar share de tráfego estamos a quase 40% de tráfego total da web pelos dispositivos móveis quase 40% 37% atingimos em dezembro com crescimento exponencial estamos falando também de tablets estão incluindo aqui todos os dados de tablets e continuamos crescendo também venda um pouco menor para gostar da conversar efetivamente mas estamos quase 30% de venda total de um site do nosso porte em venda dispositivos móveis sabemos que por exemplo a privada na Europa tem perto de 50% então o Brasil fica também atrás na privada por questões de mercado mas tem um grande potencial tem ainda um grande potencial e esse número é anos luz de todo setor de e-commerce qualquer varejo que está trabalhando hoje em dia bem o mobile está entre 5% e 10% de share de venda só para dar um modo de magnitude sempre 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 falo que o gráfico fica a partir de janeiro 2012 quando começamos a ter 5% que já seria um tamanho razoável para o e-commerce hoje em dia no Brasil quer dizer que estamos fazendo esse trabalho faz muito muito tempo acreditamos nisso temos isso como estratégico para a privada para nós para o e-commerce e estamos apostando nisso também porque temos a sorte de ter os irmãos europeus temos privada Espanha temos privada Itália que estão performando muito melhor que a gente e viram essa evolução antes que a gente então eles estão nos ensinando o caminho tá falando um pouco do share de todo o tráfego dois terços do tráfego bem aplicativo dividido em ipad iphone e android depois temos o site mobile e depois temos tablets em navegação clássica da web que somam 11% pegando os dois tamanhos das tablets em ipad e tablet em aplicativo e navegação somam aproximadamente 23% então passamos a esse gráfico aqui que tem o share de tablets versus total tráfego tablets versus total tráfego smartphone e sempre me encontro em muita conversa falando de porque a gente acha que o smartphone é mais importante porque a gente está priorizando o smartphone respeito ao tablets uma escolha consciente da gente três motivos aqui tem mais tem mais smartphone aqui no 2012 era 55 agora são 70 mas em 2012 fechou com 55 milhões e 0.4 milhões de tablets muito menor em 2017 a previsão a projeção da Cisco fala de 5.6 milhões de tablets versus 140 milhões de smartphone tem mais uso mais intenso o smartphone está 24x7 com você todo dia toda hora todo minuto com você tablets é mais um uso sustitutivo do computador e em outra faixa horária e geração de venda direta que é toda aquela venda que não acontece no canal onde você está inicialmente onde começa a venda você está olhando um sapato na web acaba comprando na mobile você está olhando um sapato na mobile acaba comprando na loja física são todas vendas em direta ou seja que não acontece no mesmo canal onde você começou nesse caso e vamos ver porque essa geração de venda em direta sobretudo tem que ver com o smartphone e não com os demais aparecem aqui uma comparativa não é de conversal é de é de revenue é de revenue generation de usuário que navega só no desktop ou multichannel desktop mais mobile tá é o revenue mensal isso multiplica vezes cinco tá quem usa o seu desktop usa o seu multichannel ou seja aqui está aqui está a receita a receita em direta todas aquelas vendas e também ou seja o que eu queria dizer o que eu queria dizer são todas as pessoas que navegam no mobile mas pode ser que não comprem no mobile mas se olhamos como usuário não olhamos como visita que foi realmente a outra slide que eu coloquei falando que em termos de conversal de visita o mobile é um canal que performa pior claro mas é superficial se vamos olhar a nível de usuário é um canal muito melhor porque dá a nível de usuário mais contato mais engajamento mais frequência e no final acaba incrementando o client lifetime value falei que estamos faz tempo trabalhando nisso a partir de outubro de 2010 quando lançamos o aplicativo para iPhone passamos a Android março de 2011 maio de 2011 depois aplicativo para iPad site mobile em março de 2012 e recentemente a gente lançou Windows Phone em janeiro e faz poucos dias também Blackberry 10 vamos ver agora a chave do sucesso desse canal Business Model contribuiu muito também nesse canal Promotion e Design and Performance porque Business Model o conteúdo ultradinâmico da nossa oferta o conteúdo ultradinâmico lançamos entre 5 e 8 campanhas novas lojas cada dia isso dá um monte de escusas um monte de escusas para comunicar com o nosso cliente através do mobile a qualquer hora essa é a segunda a segunda caixa a comunicação puxa aquele mensagem que você recebe através do aplicativo grandes ofertas é fácil entre aspas mas é fácil vender grandes marcas 70% de desconto é uma proposta de valor muito, muito boa urgência estou limitado mesma coisa da situação de Facebook ou seja você sabe que a campanha mais desejada vai esgotar dentro de poucas horas então tendo acesso em todo momento com você a privada dá oportunidade a você de participar realmente e de comprar e não fazer o estoque esgotar design performance é como sempre falo condição necessária não suficiente tem que ter um site legal um aplicativo legal que funcione que performe que seja rápido etc mas não é condição suficiente para ter sucesso tem outros fatores divulgação interna externa obviamente tem que ter tem que ter um fundamental divulgar fazer publicidade do seu aplicativo externamente e internamente também aos seus clientes tem que fazer saber isso tem que apostar para isso e promover com ações específicas tem que buscar o diferencial a gente faz bem prevenda também no mobile a gente faz promoções específicas voucher descontos frete grátis só exclusivo para cliente mobile esse diferencial é o que tem que buscar para desenvolver o canal finalmente considerações finais quatro dicas o mobile e o facebook não são futuros ou presentes talvez o facebook talvez também um pouco pensado já alô investir nisso já não concordava investir nisso já não é uma opção acho que um varejo do nosso suporte tendo 30% de venda mobile e tendo aquele resultado que a gente tem no facebook não dá como para pensar duas vezes se investir ou não investir nisso a porcentagem de venda direta é só a ponta do iceberg não temos que olhar só o canal só o canal em si temos que olhar o cliente o cliente tudo o que ele faz 360 graus então quando olhamos o cliente sabemos que o cliente multicanal aporta muito mais valor traz muito mais valor para a empresa não é apenas ter um app um site mobile uma fanpage tem que buscar o diferencial mesmo que falei não dá para colocar aí e esperar que naturalmente por milagre os clientes comencem a navegar e a comprar pelo mobile isso não acontece ou acontece a ritmo do mercado se você quer crescer mais do mercado tem que fazer algum diferencial se você ainda não começou espero que convenci vocês todos a começar alguma coisa nesses dois canais tá obrigado era isso obrigado Obrigada.